Valeu rapaziada, Raridade na Voz, dia 15 do 5, vai rolar uma live no canal da Twitch da Batalha da Aldeia com uma batalha de rima valendo 10 mil reais pro ganhador, certo? Um sorteio de um Jeep Renegade, um sorteio de um computador gamer e um sorteio de um iPhone e no meio de tudo isso vai rolar meu show também, lembrando que é uma live, então cola com nós vem assistir, assiste da sua casa ou da casa do um truto, mas não inventa de aglomerar, hein? Tamo junto, é nóis que só uma raridade na voz, que ela se interessa, que eu tô de nax quando é na pésia E aí, som, som, tá mec? E aí, tão suave, mano? Você apresenta aí pra galera, deixa um salve especial pro público de casa Satisfação rapaziada, é Zeque MC, representante do Maranhão no duelo nacional, o Maranhão tá na casa É isso rapaziada, salve todo mundo aí que tá torcendo, tamo junto Bravo família, e tu? Fala tu? Satisfação rapaziadinha, atualmente MC, lá do Rio de Janeiro certo, Batalha do Coliseu Batalha da Elian até a nóis, e salve pra todo mundo que tá vendo aí também É nóis, cachorrada! Maranhão e RJ presentes aqui na seletiva pro Esquenta BD há 5 anos E quem começa? Torment vs. Zeque, Torment começa! É a última da primeira fase, vem com nóis, vem com nóis! E quem quer batalha boa, digita sangue! Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie, hopper, hippie, hopper! Tão vamo lá, mata esse cara, você sabe que teu verso não compensa, que o torment é procurado, mas não vai ter recompensa Sabe por que o meu verso é procurado? Por causa que eu tô deixando corpos de MC's em outro estado Sabe que eu vou te matar bem fácil, você quebando que nem um crustáceo Tenta mandar uma rima só que não consegue porque o orçamento não é ágil Você não flui, você não suplui, sabe na base você não contribui É por causa daquilo meu flowzinho com o beat conversa que me atribui Não atribui até porque você não encaixa Sem papo de procurado, cê é do tipo que sempre se acha Por isso que seu nível já se rebaixa E aqui o exeque já te esculacha Você falou que coleciona corpo de MC em outro estado Com lei no Rio de Janeiro, tu só me ganhou roubado Por isso sabe que você é sequela Agora o resultado vai ser diferente, tá longe da tua panela Eu nunca tive panela, meu vulga é MC Tormente Que é o conselho, parceiro, chora na cama que é lugar quente Isso que acontece, eu vou rimando é pop Eu não tô me achando, me perdi, me encontrei no hip hop Chora na cama, pode pá Sou tipo Black, tô mil noites sem dormir Mas nenhuma delas sem sonhar Por isso eu vou te matar, cê não pega na inteligente Cê é Tormente, vida real, esse é a Tormente Esse é a Tormente, essa é poesia Você sonha demais, vai trabalhar, amigo Sonhar vicia Isso que você tem que entender, a rima é tática Sai pra porra da rua e coloca o rap em prática Na verdade sabe que eu tô te matando Faz dias que eu não tô sonhando Pois meus sonhos transformei em planos Aí por isso que o exeque tá desenvolvendo Então não explana os plano Por isso que eu sigo o pleno Eu não vou explana os plano Tu sabe, rap é a mesmice Meu nível tá no planalto Teu nível tá na planície Cê quer falar de plano No freestyle eu intercalo Você não é o BK Nem no feat com o Lucas Carlos É Lucas Carlos, realmente pode pá Mas cê sabe que para o rap Essa música vou cantar Porque eu tô apaixonado nesse salto E você tá mentindo Igual os caras do planalto Uou Ai, 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 ai Primeiro round Última batalha da primeira fase Torment no ataque Ezeque na resposta E um minuto pra você participar Bora pra votação Puta que la merda Fechou, fechou Os dois aqui, mano Vieram de outro estado também Buscando aquela vaga sagrada Pro dia 15, tá ligado, mano? Ezeque tá morando aqui em São Paulo Agora, Ezeque? Faz quanto tempo, irmão? Faz Desde o dia 12, mano Desde o dia 12 Menos de um mês, né? Da hora Tá curtindo? Caramba, mano É muito diferente, mano Muito diferente, né, mano? Muito diferente Cê é louco Aí, um salve pro Nuca de bunda Meu parceiro Magneto Tá ligado? Magneto Meu mano da ira Vugo Pornstar, tá ligado? Um abraço, meus queridos Amo vocês aí, mano Não vejo a hora do Coliseu voltar Pra nós visitar O RJ Daquela forma sincera, mano Amo vocês, mano E aí? 1 a 0 Torment Quem terminou foi Ezeque E Ezeque, começa! E aí Puxa o grito, puxa o grito E vai matar ou vai morrer E vai morrer ou vai matar Quero ver, quero ver E o que vai escorrer Mas sabe que o Ezeque chega pra poder se destacar Eu tô ligado que ainda agora você veio falar de BK Você falou até de dormir, de sonhar Vou te botar pra dormir, né? Com canção de Nina, rapá Cê tem que aprender como é que eu faço isso daqui Por isso eu te mostro que aqui eu sou MC Mas cuidado com o que você sonha bacana Não vai sonhar em ser Neymar Que é pra cê não cair da cama Eu não vou cair na cama Que você não fluiu Eu não vou Canção de Nina, tu é Nina Avenida Brasil Você vai perder Cê sabe que esse é o argumento O meu flow da zona oeste Eu vou daqui até o centro Esse é o represento de freestyle Por isso que eu te quebro quando eu faço meu detalhe Nem falei de BK Até porque, meu mano, você é o pior O teu ego ficou gigante E você não ficou melhor Eu não fiquei melhor, mano, de verdade Eu tô crescendo Que é pra tentar ficar maior do que a saudade Aí por isso eu faço a rima que é de verdade Por isso eu tô te mostrando toda a minha habilidade E eu tô viajando, mostrando a gourmet Pra não deixar minha preguiça ser maior que o meu pensamento Por isso cê não entende Eu vou rimando, é o papo reto A preguiça não é maior do que a vontade de dar certo A vontade de dar certo Por isso eu tô no versado Eu saí da minha casa, eu tô aqui em outro estado Até porque você é otário Me explica o que é preguiça Essa palavra não tem no meu dicionário Não tem no teu dicionário essa intriga É porque tu tá com gula de ganância Com o rei na sua barriga Não sabe entender Cê tá ligado verso clube Você não vai me matar Por causa que o marcado pra morrer assume Com o rei na sua barriga Me acompanha Essa história é diferente Quem tinha um era a minha mãe Por isso que eu nasci aqui nessa briga É zé que veio o gênio Antes de nascer ele esfregava a barriga Ele esfregava a barriga A mente ecoa E mesmo se esfregar Sua mente não sai uma ideia boa Cê quer falar de quê? Tu sabe que esse é o incêjo Eu flow junto com a batida Somos trinta e desvejo Que que é isso? Que batalha sinistra papai Obrigado Obrigado mano Parabéns Pelo desempenho aí mano Na minha concepção agora Foi o melhor round da noite Certo mano Minha concepção aí de analista Certo Já fui jurado aí Do campeonato Santa Catarina Do nacional Então Eu tenho um certo tipo de De pá mano Esse foi o melhor round aí Certo Vamos que vamos Quebradinho um minutinho Pra vocês interagirem aí Esse é o momento Que vocês são os jurados mano Então a justiça Tá feita por vocês mano Tá ligado? Essa é a responsa Ezequie participou Da primeira seletiva Né Ezequie? Perdeu na semifinal mano Bateu na trave Se ele passasse da semifinal Não precisava nem ser campeão Já ia atacar a vaga Tá aqui lutando de novo Torment mano Não veio das outras vezes Mas tá colando agora mano Na mesma sagacidade Na mesma intensidade Tá ligado? E o que o Brasil quer ver? O Brasil quer ver a desgraça Chama papai Vocês do rap mano Vocês só querem ver a discórdia mano Vocês só querem ver treta Vocês só querem ver Bagunça Então a bagunça tá feita aqui tio Quem começa? Ezequie na voz Torment na resposta E o que vocês querem ver? Quem tinha um rei na barriga Era minha mãe Aqui minha rima é boa Como já disse Jonga Acima do rei só sua coroa Até porque o verso é sem caô Falei de coroa Você decorou a rima que você mandou Acho que não Você não entendeu nesse versado Eu não nasci rei Nasci plebeu Pra não ser playboy mimado Isso que você não entendeu Aqui na sagacidade Um plebeu conquistando minha vida Toda com humildade Eu também sou plebeu Você não é freestaleiro Eu não nasci rei Sou o peão que chegou Lá no fim do tabuleiro Agora pode ser o que quiser Não desanima Tabuleiro chama a torre Pois eu tenho disciplina Você não tem a disciplina Teu rap é lisergia Você fala que é um peão E teu verso é uma boia fria Não sabe entender nada Eu vou rimando pode pá Só que você é uma merda No mar só sabe boiar Mas pode pá que você nunca esquiva Não é boia fria Eu sou sangue frio Sou boia Pois salvo vida Isso que você não tá pegando Massa de manobra Não é boia É de boia Aqui o exec te cobra Você não vai me cobrar Você tá ligado Eu tô no frio por causa que o meu flow Veneno da sucuri Você não sabe entender Que meu freestyle é cruel Eu sou do bonde do muri Que é o golpe da cascavel É o bote da cascavel É o bote da cascavel Mas o exec já te mostrando Que ele cumpriu o papel Até porque pra mim você é bossal Quer falar de cobra Hoje você perde no fim Escuta em coral Só que você entendeu O freestyle eu sei quem sou De cobra é cobra Que te matem com meia guido Até porque você sabe Pode passar Se você tenta me atacar Eu vou te impossibilitar de lutar Acabou Pronto Que que é isso papai Agora fechando assim eu falo Foi a melhor batalha até então Certo? Não era só o round Era a batalha Que batalha sinistra Uma salva de palmas aí mano Uma salva de palmas aí mano De verdade Isso é real mano Isso é real tio Isso é real Um minutinho mano Vocês decidem Eu tô com o coração partido aqui mano Eu não queria que nenhum dos doces Que nenhum dos dois ficasse pra trás Tá ligado mano? E pô mano Infelizmente apenas um Vai passar pra próxima fase né mano Infelizmente Competição é assim filho Eu tava conversando com os moleques hoje A vida é injusta Batalha também É só um campeão E o resto filho Tudo Ai podia ser assim Pô Mas mano O que faz esses moleques mano Ser sagaz mano É a inspiração mano De continuar Tá ligado Motivado mano Porque não é fácil mano Quantas mano Fala aí Quantas derrotas pra conseguir um título Muitas Várias Até conseguir Tá ligado Ou não conseguir E continuar tentando Tá ligado Mas assim Qual foi a quantia máxima De títulos seguidos Que você fez Pô mano Tipo Sete títulos Numa semana Uma vez eu fiz Tipo De segunda Domingo eu ganhei sete batalhas Tá ligado Caraca e você Eu já consegui Numa fase que eu tava bastante pirado Treze Mas depois Não dava mais Então mano É uma temporadinha ali Que você fica mamão De resto É sofrência Sofrência Pra fazer esses Hat trick monstro Tem que estar inspirado E aí Como que foi Segunda galera De casa Rezeque Próxima fase Parabéns demais Mano Protagonizaram aí De verdade Bata na sinistra Vamos colocar aí Compilations Aciona nós Aí rapaziadinha Salve pra todo mundo Certo Um salve pra minha mãe Que é muito maneira Pra minha avó Pra avó do Neo Tá ligado E é isso mesmo Tamo juntão Batalha dele Eu tô HG Tu é o Tário Tamo junto Salve aí Batalha na praça Lá de São Luís Do Maranhão A gente tá no corre De tentar a visibilidade E é isso Tamo junto Rapaziada Vamos que vamos Salve salve Batalha na praça Maranhão Tamo junto Hein família Cara Se não fosse essa Porcaria Que tivesse acontecendo Com o nosso mundo Era pra nós Já tá rodando O Brasilzão Já era pra nós Ter conhecido O Nordeste inteiro Nossa mano A BDA A BDA Já foi pro Rio Grande do Sul Já foi pra Santa Catarina Já foi pro Paraná Já foi Rio de Janeiro Minas Gerais Espírito Santo Deixa eu pensar Amazonas Tá ligado Sete estados O Brasil tem 27 Falta estado Falta estado Pra colar Só 20 Só Então família Vamos rodar Sorta nós Lili vai cantar Lili vai cantar Pra nós Sorta a vacina Eu quero vacina Pro golpe eu não volto Nunca mais Vou dar seu preconceito Dos seus pais Fazer chover nas umbrelas Onde nós toca Cês não rela Seu CPF nós cancela Descarrego o peito todo Pela minha família Cole testa a febre Quem nunca pisou no lodo Pra juntar as milha Vai querer que eu quebre Pros que só pisou E esseanto E isso É Mais E Enfim E É É